O ex-vice-prefeito de Ourolândia, cidade do norte da Bahia, José Roberto Soares Vieira, de 47 anos, foi morto a tiros ontem na região metropolitana de Salvador. No fim do ano passado, ele foi denunciado na operação Lava Jato. O alvo principal da operação foi o ex-gerente da Transpetro, José Antônio de Jesus. Eles foram sócios em uma transportadora até 2013. O empresário José Roberto Soares Vieira levou nove tiros quando entrava na empresa Green Transportes, em Candeias, na região metropolitana de Salvador. O homem que o abordou fugiu depois dos disparos, sem levar nada. Soares Vieira, que já tinha sido vice-prefeito pelo PT de Ourolândia, na Bahia, foi denunciado pela Lava Jato no fim do ano passado por corrupção e lavagem de dinheiro. A empresa dele, a JRA Transportes, teria sido usada para receber repasses de dinheiro de fornecedores da Transpetro, subsidiária da Petrobras, por serviços que não eram prestados. Foi o depoimento do empresário que levou o juiz Sérgio Moro a decretar a prisão por tempo indeterminado do ex-gerente da Transpetro, na Bahia, José Antônio de Jesus. Preso em Curitiba há quase dois meses, ele teria recebido sete milhões e meio de reais em propina da empresa NM Engenharia, entre 2009 e 2014. Segundo o Ministério Público, o dinheiro teria sido destinado ao PT. A polícia não tem dúvida de que o assassinato do empresário foi planejado. De acordo com as investigações, o homem que o matou já estava à procura dele. Nos últimos dois dias, esteve na transportadora onde ocorreu o crime e se ofereceu para prestar serviços lá. A delegada que comanda o inquérito trabalha com três hipóteses. Queima de arquivo, vingança e crime político.